Eu disse Mano a minha meta é ser um clássico Mano a minha meta é ser um clássico Fácil, trago a solução para o rap base Até podem vir todos montados num grande chassi Para mim vão ser sempre uns autocarros Inácio, tu e o teu primo Narciso Já não escondem nem um pouco, são uns fucking nazis Sai a cabeçada ao peito desses materazes Eu e o TNT a rebentar, dinamite, sismo, tsunamis Pomos debaixo dos gombos, um campo de mardins Ninguém permanente, tudo lápis Chamaram um bolo para chegar ao topo rápido Mas ficaram no spot da praça e clica, tudo táxi Comprimido e meio azul dentro do meu cálice Não chega para me levar ao Matrix Sem-me até chegar ao fim, inscrição na lápis Mais um serviço, MLK para mal aluno, Mali Diga quantos quer, diga quantos quer, diga quanto ferro, figas é do zero, siga Diga quantos quer, diga quantos quer, diga quantos ferro, figas é do zero, siga Diga quantos quer, 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 diga quantos quer Obrigado.